Olha aí, minha gente! Já está no ar o plantão Caceta e Planeta com as últimas notícias do Brasil e do mundo. Inscreva-se no nosso canal, curta nossos vídeos, compartilhe com a galera e espalha pra todo mundo, valeu? O presidente Jair Boçal Nauro ameaçou colocar um filtro Nancine para selecionar os filmes que vão ser financiados pelo governo. O presidente pretende lançar uma linha de produções cinematográficas sem viés ideológico e sem viés sacanológico. Cidade de Deus acima de tudo! Bruna Evangeliquinha! Dona Flor e seu único marido! De pernas pró-armas! Três filhos de Jair! Os Trapalhões no Palácio do Planalto! Não pode, é dinheiro público é usado pra filme pornográfico. Na semana passada, a humanidade inteira comemorou os 50 anos de uma grande conquista. A transmissão da primeira ultrassonografia feita na Lua. Não dá pra ver direito! É menino ou menina? E o homem só conseguiu chegar na Lua porque a Agência Espacial Americana financeia seus caríssimos projetos espaciais com a venda dos famosos travesseiros da NASA. Travesseiro NASA NASA é um travesseiro produzido em espuma viscoelástica de última geração. Moldado em fórmula exclusiva que lhe garante alta viscosidade e densidade. É um pequeno cochilo para o homem, mas um grande ronco para a humanidade. O presidente Jair Bossao Nauro cometeu mais uma de suas incríveis gafes ao insultar a população do Nordeste. Vocês me desculpem. Esse negócio aí, quando eu samei os baianos de Paraíba. Eu não queria ofender nenhum pau de arara e muito menos os cabeças chatas. Às vezes parece que eu sou o Loura. Seu filho é um desocupado que não quer saber de estudar e passa o dia inteiro no videogame? Mas você gostaria que ele tivesse um futuro brilhante na carreira diplomática, não é verdade? Pois agora seus problemas acabaram! Matricule seu moleque na Faculdade Chapeira Tabajara. Lá seu garoto vai aprender a... Fritar hambúrguer! Preparar hot dog! Batata frita! E outras coisas bem gordurosas! Em pouco tempo, aquele emprestável que não servia para nada, poderá se tornar embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Faculdade de Chapeira Tabajara. É mais um empreendimento pedagógico educativo das... Organizações da Tabajara. O hacker Geraracara confessou à Polícia Federal que conseguiu hackear mais de mil telefones. O plantão Cassete e Planeta conseguiu aqui com exclusividade algumas conversas hackeadas que não foram reveladas através do Intercept. Maria, estou indo para o Brasil tirar o Flamengo da Copa do Brasil da Libertadores. Volto logo. Estou indo para Ibiza, festa toda noite, mas se tocar a música da Anitta, eu capo o DJ. Boris Johnson, não adianta querer me imitar. Todo mundo sabe que eu não tenho topete. Meu hambúrguer é uma merda. Se eu fosse você, pedi uma pizza. Com os 50 anos da chegada do homem à Lua, o governo brasileiro quer acabar com a maior farsa da história da humanidade. Por isso mesmo lançou a missão espacial que vai revelar ao mundo que a Lua é plana. Ué? Não era a Terra que era plana? Lua redonda é coisa de comunista, tá ok? E esse negócio de ficar olhando buraco negro é coisa de comunista pornográfico e tarado, tá ok? O governo brasileiro está investindo em tecnologia e a economia já foi para o espaço. O ministro astronauta ficou responsável pela missão porque ele vive no mundo da Lua. O plano é bem simples. A gente vai até a Lua e coloca um ovo no chão. Se ele rolar, a Lua é redonda. Se ele ficar parado, é plana. Não é melhor levar logo dois ovos pra garantir? Os meus eu tô levando. Quer ver? Senhor, os aliens estão na linha. Alô, aliens? Aqui quem fala é o ministro astronauta. Falo do Brasil, lar do E.T. Bilu e do Ronaldinho Gaúcho. Estamos em missão de paz e trazemos presentes terráqueos. Espero que gostem de Niobe e tem pulseirinha de todas as cores para o camarote VIP. A missão espacial gerou uma grande comoção nacional. Doutor, o Neymar ligou. Ele tá muito interessado em participar da expedição. O que o Neymar vai fazer na Lua? É a gravidade zero. Parece que é a única maneira dele não cair em campo. Estou muito emocionada que o país está liderando uma expedição à minha terra natal. Eu queria ir junto, mas se eu deixar a terra, quem vai impedir o Bob Esponja e o Patrick de namorar? Enquanto isso, na Lua plana, os Bolso Aliens se reúnem em uma assembleia importantíssima. Senhores, o presidente do Brasil entrou em contato. Parece que ele quer enviar o filho para ser embaixador aqui. Isso prova que não existe vida inteligente no Brasil. Você está correto. Eles perguntam também se o Jean Wyllys está com a gente. Alguém sabe de algo a respeito? Ui, fui descoberto. Socorro. Vou ter que me esconder numa sauna em Uranus. Ui, fui descoberto. 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 Ui, fui descoberto.